O Senhor é meu nome, eu peço a ouvir O Senhor é meu nome, eu peço a ouvir O Senhor é meu nome, eu peço a ouvir O Senhor é meu nome, eu peço a ouvir O Senhor é meu nome, eu peço a ouvir O Senhor é meu nome, eu peço a ouvir O Senhor é meu nome, eu peço a ouvir O Senhor é meu nome, eu peço a ouvir É saudade, Chega o meu soco, Chega o meu mar, Chega o meu mar, É saudade, O filho brilhante, O filho brilhante, Chega o meu soco, É saudade, Chega o meu soco, Chega o meu mar, Chega o meu mar, É saudade, Chega o meu mar, É saudade, Chega o meu soco, Chega o meu mar, Chega o meu mar, Chega o meu mar, É saudade, Chega o meu mar, Chega o meu mar, Cheia da minha ideia, peça a minha Nenhama é sua, já sou de votar E quem é de meu lado, já sou de votar Aleluia! 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 Ae, jose, Jesus, ae, jose! Ae, jose, ae, jose, ae, jose! Ae, jose, ae, jose, ae. Oh, Jesus. Não é como si jamais derrubar, Música Amém. 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 Amém.